Olá pessoal, tudo bem minha gente? A pessoa já está no carro novamente. Oi gente, tudo bem? O povo que gosta de estrada é nóis. É nóis gente, Nômade Digital, nossa nova tarefa agora é Nômade Digital. Eu sempre gostei de estrada, né? Vocês que sabem disso, né? Uma vez eu até comentei com vocês quando a gente estava em obra e que eu estava reformando, mas o Alan é o louco da viagem, ama viajar. Mas quando a gente namorava direto, pegava moto, ia de moto mesmo. E ia para a cidade mais próxima de moto, loucura, sempre falo assim. E hoje nós vamos conhecer um lugar muito bacana em São Pedro, não sei se vocês já ouviram falar, fica perto de Bauru, duas horinhas só. E eu vou gravar tudo para vocês, tá? Mais uma dica de viagem, já vão programando, não está faltando dica de viagem para vocês. Então já deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho e simbora para mais uma aventura e dessa vez as pichuquinhas vão. Né, meus amores? Penélope, bombom? Gente, qual é a cabeça da bombom? A bombom? Modo viagem. Penélope, Penélope explorando tudo. Simbora com a gente. Música E aí E aí I know you wanna talk But just pick up the phone We could go for a walk Talk up out the things we know Why don't you come sit Next to me Let things happen naturally Mmm Chegamos! Que maravilha, né, Luan? Nossa, que lugar gostoso ser de árvore! Sim, leva o bombom pra mim. Leva! Deixa eu arrumar a máscara rapidinho. Gente, estamos no Hotel Colina Verde. Vou mostrar pra vocês onde nós estamos. Olha que coisa gostosa! Olha quanta árvore! Que delícia! Maravilhoso! Perfeito! Vamos, amor! Por onde que sobe? Ali a escada! Vou mostrar pra vocês na hora que chegar. Gente, deixa eu virar a câmera só pra vocês verem. Olha que visual maravilhoso! Olha quem veio, quem tá histérica! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Histérica total, meu Deus! Tá animada, amor? Ixi, tô amando! Eu gosto de beijar, Luan! Chaba! Meu Deus! Aí já de um dia me avisou. Que bonito, né? Perfeito, né? O árvore! Ah, é muito gostoso! Vamos, vamos subir! Aqui é o Marcel 504. Tchan, 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 tchan! Olha, que legal! Bem rústico! Ó! Que lindo! Que legal! Tem uma cama pra cada uma! Que legal! Tem sacada aqui! Ah, que fofo! Olha! Deixaram o kitzinho delas! Eu trouxe, mas deixaram! Ó, tem uma sacadinha aqui! Olha que delícia! Hum, que delícia! Gente, é muito gostoso! Nossa, esse negócio chacoalhando, que delícia! Bambu! Ah, a cidade tá bem mal! Não dá pra ver muito na câmera, mas isso aqui tá mais fácil de ver! Ai, que delícia! Gostei! Gostaram, minha gente? Só soltar elas, né? Ah, solta com a porta fechada, senão elas vão lá pra fora! Bom dia, minha gente! Olha quem já levantou cedo e já foi passear, aquelas duas mocinhas ali! Primeiro horário do Alain é 6 horas da manhã, viu gente? Não, não! Primeiro horário do café, que começa às 7h30 da manhã! Bom dia! Ontem ele acordou, que horas que você acordou ontem? 7 horas? 6h30! A gente tava descendo lá às 6h30! Não, não! 7h! Aí ele falou, gente, no Instagram, eu acordei atrasado hoje! Tipo, como se ele tivesse o horário marcado! Aquela coisa assim, gente! Eu nunca vi uma pessoa assim! Eu nunca vi essas coisas! Vocês são assim no café da manhã também! Fala nisso lá no Instagram! Quem não me segue, me segue lá! Tem vários videozinhos legais! Eu fiz um vídeo do meu marido almoçando no café da manhã! É que na verdade é assim, gente! Se você não toma o café da manhã às 7h30, bem cedo, na hora do almoço, você não vai sentir fome! É, isso é verdade! Porque tem que tomar o mais cedo possível pra na hora do almoço você estar com fome! Mas também viajar pra acordar muito cedo também não é legal! Tem que ser meio tempo! É legal sim que você aproveita o dia! Te ando! Te ando, gente! Minhas viagens eu já acostumei! É assim! Levantando cedo, caindo da cama! Vou mostrar o café deles pra vocês! Hum! Delícia, gente! Ó vida! Nós estamos nesses apartamentos aqui! Se não me engano é aquele dali, sabe? Aí descendo... A gente já desce aqui já o café! No salão aqui do lado! O que foi, amor? Fala! Tá com vida veste! Agora que você viu? Ah! Agora vamos! Depois você fecha! Aqui é tranquilo! Depois você fecha! Ó! Aqui é a sala do café! Pelo menos só tá gente! Vamos abrir o café! Ó! Das 7h30 às 9h30, café da manhã! Agora deve ser 7h30! Fala! É! Fala! 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 Ó gente! Fala! Pelo cafézinho da manhã hoje! Peguei suquinho de laranja! Pão! De queijo e... queijo, nem quis colocar muita coisa hoje não hoje tá suave Elan, tá amando ali os ovinhos mexidos fez que me tá? ah, eu não curto não, não adianta, já tentei, mas não é minha praia olha quem tá pasteando, gente Bopenela, pitó pitico olha quem tá pasteando eu já tô usando a bolsinha da fobace pra carregar os frecos água, saquinho, higiene, tem tudo aqui dentro essa bolsinha é ótima, gente é ótima, e é térmica, né e o tempo virou está super frio o Elan falou pra mim não trazer roupa de frio bonitão, já que eu vi na temperatura tava fazendo calor todo dia de repente, na verdade a previsão daqui era 27 graus, você falou pra mim hoje mas ainda não, tá lá ainda tomara que a gente pegue porque tem toda piscina gostosa pra aproveitar e tem algumas caminhadinhas pra fazer também só que tá molhado, aí não dá pra andar com as meninas porque eu não trouxe aquelas botinhas que eu geralmente levo não vim muito precavida pra frio eu acho que eu não fui a única não porque eu vi várias pessoas meio com frio aqui também aí eu ainda trouxe essa blusinha fininha então até que eu tô de boa mas eu acho que se eu não me engano eu trouxe uma blusa sua depois tem que ver lá no carro deve tá lá obrigada ai, que coisa mais linda ela é estranha ah, Penélope, gente eu vou falar uma coisa pra vocês ela faz a gente passar vergonha né, Alain? mais ou menos tem gente que ela vai com a cara ele estranha as pessoas aí, às vezes eu fico até com medo de falar se pode passar a mão nela ou não porque de repente ela estranha ela nunca mordeu ninguém graças a Deus mas sabe quando avança aí a pessoa vai toda fofinha falar com ela e de repente ela solta um latidão parece aqueles cachorrão latiram né, Dona Penélope? ela não sabe onde olha ela tá super feliz vamos que tá quase na hora do almoço bombom deixa eu contar pra vocês aqui tem uma programação cada mês tem uma programação a menina tava falando pra gente ontem a Chayenne que foi quem nos convidou e aí, no mês de agosto foi uma tal de como que é? costela fogo de chão mês de agosto não tá ainda, né? e como nós estamos em agosto ainda nós vamos pegar essa costela maravilhosa mês que vem parece que é tudo italiano gente do céu pensa num trem gostoso tava tudo lá eu vou mostrar pra vocês já começou a assar faz tempo fica um tempão a Sônia no Alô tá falando pra mim já pensou? você tem que fazer isso, Vanessa? o homem colocou pra assar era de manhã começou acho que era 8 horas vai terminar 5 horas da tarde imagina? ah, meu Deus tem que colocar o ceia de Natal que a gente começa a fazer cedo vou colocar Vanessa pra fazer com tela de chão lá em casa eu vou colocar o lamão pra fazer com tela de chão Vanessa não Vanessa tempera ele se vira vamos lá, vê logo eu tô curioso eu vou mostrar pra vocês deve tá bem douradona agora né tá uma delícia tô com fome já meu Deus, gente ó, meu pai essas coisas de hotel tá mexendo assim com a pessoa tá desregulando tudo a menina já andou um pouquinho queimou um pouquinho das calorias né porque se elas ficarem muito paradas aí elas fazem arte a arte que eu falo ela sai bagunçando as coisas espalhando as coisas dela mas graças a Deus não come móvel não come nada graças a Deus conseguiu aprender gente, olha isso daqui que top que vocês vão ver agora costela de fogo essa aqui que é costela de fogo de chão, gente ó com licença, viu nossa que top pode chegar de pertinho sim? pode, pode olha isso, gente isso aqui que eu vou comer hoje na janta eu, Vanessa e esse daqui é o senhor que tá fazendo qual é o nome do senhor? Reginaldo ó, esse daqui é o corajoso gente que eu falei pra vocês desde as qual hora que você começou? 8 horas 8 horas da manhã vai terminar 5 horas da tarde eu tenho uns artesanatos aqui eu não tinha visto legal uns paninhos de prato coisa linda olha só que maravilha o que que eu falei pra vocês ó, o tempo virou ainda falta isso tudo pra curtir ainda tem uma jacuzzi aqui também ó ai meu Deus falei pra vocês no Instagram oremos pro tempo abrir pra gente poder curtir apesar que tem piscina aquecida então na pior das hipóteses temos a piscina aquecida eu volto pra piscina aquecida hoje, hein ah, você é hoje amanhã pra sempre episódio do Cris eu vi um garoto pulando aqui num frio desse sério? tipo assim frio pra piscina aberta né eles estavam aqui pulando nossa ai meu Deus ai que delícia vamos almoçar agora a gente descendo aqui já é o restaurante vamos? boa noite minha gente e agora chegou a hora de provar a costela que nós estamos aguardando desde cedo deixa eu mostrar pra vocês olha aqui ó a bonitona tá aqui peguei canelone ai eu não resisto gente quebrou uma unha minha perdição é esse canelone o marido já se serviu ali pensa numa pessoa na expectativa dessa costela gente nossa belezura lá olha que salada linda que nós temos aqui já pediu a bebida amor? ainda não? vamos lá gente servidos tá boa a coisa hein a comida deles é maravilhosa já jantamos pensa numa costela maravilhosa gente eu nunca comi uma costela boa daquela minha mãe cozinha maravilhosamente bem a costela dela é muito gostosa mas desculpa mãe essa costela tava top que delícia deu até vontade de levar um pedaço pra ela de tão boa meu Deus maravilhosa não é nem se explicar muito boa mesmo o Alan trocou a sobremesa até eu que amo doce troquei a sobremesa pela costela acho que tava todo mundo enlouquecido com costela todo mundo gente você chegava lá assim pra pegar tava todo mundo assim era a guerra das costelas maravilhoso muito bom mesmo e agora vou dormir na verdade vamos assistir um filme da netflix que o Alan achou chama ascensão do cisne negro não sei se é bom viu tô apanhando muita fé não sobre o que que é suspense que gênero que é eu vou se for bom eu indico pra vocês aqui depois mas eu não tô apanhando muita fé não pelo nome eu tinha visto alguma coisa de pânico não sei na onde explosiva adrenalina pura o que explosiva adrenalina adrenalina pura o gênero do filme mas eu tinha visto algum que a gente viu ontem que era de alguma coisa que a gente viu de floresta alguma coisa assim de pânico eu sou a louca dos pânicos a floresta na neve e tudo gente é isso vou dormir por agora né vou dormir novo assistir o filme depois vou dormir descansar um pouquinho porque amanhã tô na expectativa que o tempo abra e eu curta bastante o dia então é isso minha gente boa noite ó gente aqui ó fica umas áreas de pimbolinha essas coisas né mas a Vanessa é meio café com leite sabe ele nem gosta de jogar comigo nem deixa vamos jogar um pouquinho de pimbolinha depois o Alan tá inventando gente nós viemos pra ficar no hotel ele tá inventando de uma cachoeira ele falou pra mim não não vamos inventar não eu não curti o hotel já tá inventando aqui é assim gente eu descobri que tem umas cachoeiras aqui perto né me deram folhetinho cadê tá lá no caixa ah tá me deram folhetinho várias cachoeiras que tem pra cá eu não sabia que tinha cachoeira aqui e eu gosto de conhecer a Vanessa gosta de ficar dentro do quarto dormindo só porque tá um pouquinho de tempo de chuva agora eu não queria dormir não porque agora eu já dormi tudo que eu tinha pra dormir né graças a Deus dependesse dela dormir assim gente mas aí mas vamos passear vamos curtir em casa você dorme olha que gracinha gente aí aqui descendo é a piscina aquecida deixa eu mostrar aqui tem a primeira piscina aqui é a segunda piscina tem cascata só que tá desligada é bem quentinha essa aqui tem uma piscina com pra criança com esses bichinhos aqui cavalo marinho né que é uma cascata e aqui é mais aquecido também ó é bastante piscina gente tem espaço pra todo mundo ó tamanhozão dessa piscina que coisa mais linda bem diferente ó as piscinas infantis fica aqui gente ó boa tarde meu povo parece ser uma margarida foi dormir ontem a gente não deu as cara mais né gente agora são umas 4 horas da tarde eu e ela dormiu tiramos um cochilo da tarde né amor que o tempo ainda não abriu um cochilão um cochilão o tempo ainda não abriu tá o tempinho de frio e aí nós decidimos me explorar a cidade uma senhora muito simpática lá do hotel falou pra entregou um panfletinho que tem vários pontos turísticos eu não sabia que aqui era uma serra eu também não vou virar pra vocês verem que coisa linda parece lembra gramado lembra ó aqui tem várias coisas a gente tá indo no parque do cristo tem parque do marcelo um monte de coisa vou levando vocês comigo olha que lugar lindo olha essa do seu lado ali vou abrir aqui pra eles verem olha isso gente tá escrito certo você viu no começo que delícia hum tá valendo a pena já escada grandona e bonita toda a colônia não dá pra ver daqui só de quem tá subindo você viu mas você mostrou né na hora que eu tava subindo toda pintada olha o que eu achei ali uma árvore de algodão olha lá eu nunca tinha visto tinha na frente sabe onde tinha uma árvore de algodão onde eu morava na fazenda na frente da casa da minha avó a minha mãe colheu o algodão você sabia que corta a mão ela fala que eu sou filho vamos vamos subir gente vou mostrar aqui pra vocês quem tá indo aí é assim aí ali é o cristo mas é grande viu escada vamos ó aqui a árvore de algodão olha que coisa mais fofa cheia de algodãozinho tô apaixonada meu Deus olha que lugar lindo incrível perfeito olha isso gente aí aqui tá o cristo ó vencemos vários lances de escada mas chegamos até o cristo Cristo de São Pedro quem aí não sabia que tinha eu não fazia a mínima ideia abençoada a moça que deu essa dica pro Alain olha que lugar perfeito a cidade tá lá longe tem uma lojinha lá no hotel tem uma parte de galeria cheia de lojinhas muito interessante tem manicure tem um monte de coisa legal e ela indicou pro Alain tem umas cachoeiras também vamos ver se dá tempo de a gente ir você viu que tem uns cânions como que é o nome? vale né o Alain tá encanado no vale ali ele tá falando ai que coisa linda é um vale na Bíblia menciona né esses vales perfeito e o Alain que quis pegar o algodão gente peguei o algodão ali no chão falei que eu não ia vambora sem relar no algodão desse ó hum que delícia um pouquinho Vanessa entrometida pelo amor de Deus quer detonar meu algodão me dá meu algodão o Alain que quis pegar o Alain que quis pegar Olha que visual lindo! Perfeito, hein, Alô? Chama Rampa Leste? É um pouquinho longe, mas compensa. É só você pegar a Rua do Cristo reto, reto, reto toda a vida e depois virar à direita. Dei um quilômetro de estrada, mas vale a pena, viu? Você segue sempre direito. Estrada fala assim de terra, né? É, de terra. Aí você segue à direita e chega aqui nesse lugar lindo. A gente veio um pouco tarde, por já ter vindo na hora do sol dissipou, né? É tearin' me apart, I can't pretend Now I have to get over you again You said it was the last time That you keep coming back to show me Sorry you have changed now But it's the same old story And I just feel cold But I'm still burning Olha, quem mais tá aproveitando essa rede São essas duas mocinhas aqui Vocês sabem, né, gente, que a Penélope é apaixonada por rede A Bombom, ela não gosta muito Só que como a Penélope vai, ela acaba indo também Né, gente? Tá gostosa essa rede, gente? Tá gostosa? A Penélope gosta que balança Ai, que delixinha Bom, minha gente, agora é a parte boa, né? A parte das piscinas Tem mais piscinas pra lá também E a gente vai nas mais quentinhas Que essas aqui, ó Nossa, toda fechadona Que delícia Nossa, tá nois, que bom Não é legal, Alô? É, né? A Vanessa gosta de privacidade, meu Deus Eu gosto, gente Eu amo quando tá vazio A gente já gosta de mufuca Gente, olha meu look Ó Meu maiôzinho De manga longa Vai louca por um maiôzinho desse Parece Vamos dar um tibum ali Que delícia, gente Eu falei que eu não ia molhar o cabelo Marrei um coque Cadê o coque? Pulei e saiu tudo Me empolguei Marinho, tá aqui Ai, tô curtindo, gente Tá embaçando, gente Aqui tá quente Marinho, tá aqui